Quer saber tudo que vai chegar no PUBG antecipadamente dias antes? Saiba como serão as próximas skins, o tema do próximo passe e todas as novidades que chegará na próxima realização. Por apenas R$ 2,99 por mês você terá acesso a tudo isso. Torne-se membro do canal e venha fazer parte do time. Fala galera, beleza? Ronova aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui do PUBG aqui no canal. Vamos estar aí aprofundando mais o conhecimento de cima do passe de sobrevivente. E agora ele está com algumas novidades, você vai conseguir pegar o XP com mais facilidade. A gente vai ver o porquê que isso está acontecendo agora nesse vídeo, tá? Então vem comigo para o vídeo, peço que você não se esqueça por favor de deixar o seu like. Ele é bem importante, se inscreva no canal aí caso não seja inscrito, tá? E o ponto bem importante, se você quiser e puder me apoiar na loja da PUBG, cara, faça isso por favor. Ajude o careca, é de graça e você me ajuda de forma absurda, tá? Link se encontra na descrição, beleza? Beleza, então dá moral lá, dá essa força aí e vamos ao que interessa, tá? É, ponto importante, vamos estar comprando o passe agora, né? É, esses 125 mil gecoins aqui é dado pela PUBG, tá? Não é o servidor tradicional, é o servidor teste, tá? A gente vai comprar aqui. E vamos comprar já todos os itens, já dele, né? Lível 31, né? Você já ganha ali já a... De cara você já ganha já essa... Quer mais aqui? A CE, né? Ó, a CE dólar. O kit ali, pá, ok. Vamos ver aqui agora. Posso resgatar todos esses itens. Vou upar ele aqui no máximo. Mega upado, nível 50, certo? É... Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos começar a ver item por item. Eu achei bem legal esse passe. Eu particularmente não tenho muitas críticas sobre o passe em si, tá? Por quê? Porque eles estão dando muito mais pontos de XP agora. A rotação vai ser maior também. Isso é um ponto também interessante, né? Mas vamos lá. Primeiro, né? Com as skins que você pode pegar nas missões. Você pode pegar chave, caixa, um colete, né? Que não dá pra aparecer pra mim porque tá bloqueado. Que droga, hein, rapaziada? Coletão com capacete maneiro também, tá? Mas, se eu não me engano, nenhum colete ainda chegou aqui por essa opção de forma de conquista, né? Então você pode pegar isso aqui também. Vamos ver aqui as skins de fato. Era isso que eu queria saber. Eu fico com medo dessa máscara do macaco. Quando você colocasse o capacete, você tirasse a máscara, mas não. A máscara vai dar junto com o capacete. É o seu ponto bem legal. Ficou muito maneiro esse macaco, bro. Essa roupa aqui também tá bem legal, ó. Roupinha padrãozinho show, certo? Essa luzelha aqui eu achei bem legal. Vou colocar a menininha de roupa. Aqui, ó. Eu achei bem maneiro essa 12. Contrabando, né? Veio legal isso aqui. Também. A caixa. Veio legal também ali. Uma mochila. Que compõe esse kit aqui. Não curti muito pela cor. Essa máscara aqui ficou maneira. Essa máscara ficou legal. Vamos tirar aqui esse capacete. Vamos ver aqui. Ficou legal e balança o chifrinho, ó. Que viagem, cara. É BP. E aí tá uma cresca minha, certo? Que não tem o C nenhum nesse passe. Certo? Não tem o C nenhum. Se você anotar aqui, olha. As missões. Você vai ganhar XP. Mas tu não ganha o C. Nenhum. Isso é uma crítica construtiva que eu faço. Para não fazer isso. É o meu sonho de consumo. É ter até o nível 10. Né? Aqui, ó. Perdão. Até o nível 70. Você ter condições de comprar o próximo passe. Conquistando os G-Cons que você tem aqui. Isso, cara. Daria muito certo. Porque teria muitas pessoas jogando. Certo? Muitas pessoas praticando ali o jogo toda hora. Sem parar. Mais pessoas jogando o game. Certo? E o retorno das pessoas sempre querendo comprar o próximo passe. Para continuar jogando. Tá? Seria uma forma incrível de reter o público no game. Mas infelizmente. Eles tiraram todos os G-Cons, né? Eu falei o C. Desculpa. Falei em referente ali ao PUBG Mobile. Tá? Os G-Cons. Certo? Infelizmente eles fizeram isso. Mas vamos lá. Aqui, passei por pra cá, né? E tudo mais. Vamos lá, moleque. Depois a gente comprou o passe completo. Certo? Até o nível máximo. Nós vamos poder fazer aqui, né? A observação. E pontuar alguns pontos interessantes. Tá? Eu tenho uma crítica a se fazer. Sobre esse passe. A única. Certo? Que é muito importante. Então vou deixar lá para o final do vídeo. Tudo bem? As missões. O que muda aqui agora com esse novo passe? Notem. Cão superior esquerdo. Eu estou até tampando aqui, olha. Mas o índice de experiência diária aumentou bastante. Então você vai poder upar mais por dia. Antes você não importa. Você tinha 10 horas de PUBG de jogar tudo todo dia. Tu upava um certo limite. Agora você pode upar aí, olha. 10 mil de XP. Certo? É... Jogando o teu game. Beleza? Esse é um ponto bem importante. Que eles aumentaram essa possibilidade de você upar aí, né? Apenas jogando o seu jogo. No semanal, essas missões estão muito maiores também. Estão muito mais infláveis de XP. Certo? Então, você vai conseguir completar essas missões aqui. Consequentemente, você vai ganhar muito mais XP por cada missão completada. Esses foram os dois pontos adicionais para que você possa conseguir aumentar a tua quantidade de XP. E, consequentemente, pegar o passe por completo mais rápido. Tudo bem? O desafio tem esse colete aqui bem legal. Olha, essa roupinha aqui que é bem interessante. Gostei bastante dela, por sinal. Né? É... A recompensa aqui. A gente vai ver aqui toda ela. Irada. A skin do chimpanzé. Eu sou muito fã. Né? Gosto bastante. Estou viciado no planeta dos macacos. Então, teremos o César aqui agora entre nós. Certo? Ponto bem legal. Que eu fiquei um pouco preocupado com isso. Mas que eles realmente fizeram um trabalho muito brabo. Foi colocar o capacete. O capacete, se você colocar na cabeça do macaco, fica o macaco. Tá ligado? Algumas skins, né? Pelo menos do PUBG Mobile e do New State, né? Que eles não trocam o celular, mas são do PUBG. A máscara que sai. Fica só o capacete. Eu fiquei com muito medo disso acontecer. Então, com certeza, jogaremos de César no PUBG, ó. Bem legal. Deixa eu tirar só esse capacete aqui. E vamos usar o que interessa. Vamos continuar. Gostei da 12 também. Curti bastante. Uma 12, uma arma... Eu tenho jogado bastante, por sinal. E essa skin tá muito legal. Olha como é que ela tá bonitinha. Cabuflada na ponta, ó. As skins tão maneiras nesse passe. Tão maneiras. Me conquistaram. Mais do que menos, entendeu? Antes eu ficava muito dividido. Agora eu tô gostando muito mais, né? Dos itens do que normalmente eu gosto por cada passe. Contrabando. Baú. Né? Boost. Aí vem a segunda... O segundo kit de roupas. Que é a mochila. Blusa, blusa. É blusa e calça. E a máscarazinha, a maneira, né? Confesso que eu não gostei da roupa. Mas da máscara eu curti. BP. Baú, baú, pá. Veio esse negocinho aqui. Veio mais um também. Esse não é nem o tom mais legal. O outro tá mais maneiro. Não curti muito essa skin aqui. Gostei só da máscara, né? BP ali e tal. Esse paraquedas ficou muito bonito, por sinal. Gostei bastante desse paraquedas. Tem um tempo que eu não vi um paraquedas, né? No passe. Eu, particularmente, não me lembro. Baú do caçador, chave, pá. Esse veículo aqui também, que é o Dacia. Com esse estilo, né? Do passe. Pichadão e tal, pá. É... O emoji. Maneiro. Contrabando. Muito legal esse aqui. Gostei bastante. Esse do ala do ala ali. BP. Um terninho de dólar. Mochila 3 de dólar também. Uma AK também, assim, olha. E essa máscara aqui é uma parada bem legal. Por quê? Quando você tá com uma personagem feminina, fica a cara de uma mulher. Quando você troca o personagem por um masculino, fica a cara de um homem. Então, é uma skin multiuso, né? Dois em um. Bem maneiro, por sinal. Sapato, luva. E entra aqui agora o cara do Payday. Não fui eu que peguei, não. Mas, simplesmente, aqui a máscara muito parecida com o Dallas, né? Do jogo. Jogo do jogo. Payday 2. Enfim, vamos continuar aqui. É... Musiquinha pipa e tal. A sniper dele, né? Gostei muito dessa máscara. Curti bastante. Como eu não tenho a cara do Coringa, né? Do PUBG. Então, eu vou usar essa daqui também. Um kit interessante. Uma roupa feminina. Maneira. Essa blusa aqui. Com a saia e tal. A máscara, achei muito maneira. Não sou de gostar muito de veículos. Skin de veículos. Mas, gostei bastante dessa daqui. Achei ela bem, bem bonita. Achei interessante. É... A roupa que eu menos gostei do passe foi essa daqui. Óculos. Calça. Essa blusa aqui. Achei ela muito... Uma roupa muito comum. Não... Não gostei. Cabelo, né? Um rosto feminino ali. Baú. Contrabando, baú. Piche. E é isso. Vocês notaram alguma falta de algo bem importante? Os Gcoins. Os Gcoins não foram adicionados nesse passe, né? Nenhum Gcoin. Isso, na minha opinião, não deveria ser feito. Nós temos exemplos de jogos concorrentes, como Fortnite, que coloca o Gcoin... Um exemplo. O passe, olha. Ele custa... Cadê o passe? Ah, enfim. O passe está custando... Acho que 900 Gcoins, né? O passe tradicional. O simples, né? Não aquele que eu comprei de 30. Tem que ter, na minha opinião, 900 Gcoins espalhados por aqui. No passe, nas missões, nas recompensas, no desafio, no semanal, na última semana, se você fizer, você ganha. Tem que ter, na minha opinião. Por quê? Porque isso vai estimular os jogadores a continuarem jogando para pedir com mais tempo. Consequentemente, o jogo vai estar mais cheio, né? E aí você usa a estadia das pessoas que estão jogando o jogo naquele momento para colocar coisas novas. Talvez, colocar mais armas... Como é o nome? Mais armas... Cara, não tem aqui, né? Mais armas de contrabando, né? Mais armas na oficina, mais caixas aqui, né? Essa loja, aquela loja que nós temos aqui, que é aquela loja pessoal. Colocar essa loja semanalmente, porque você já vai conseguir o mais difícil. O PUBG vai conseguir o mais difícil. Reter o público aqui. Manter o público aqui. Então, a hora de você colocar coisas novas para que as pessoas comprem aqui, é nesse momento. Quando os jogadores estão aqui. E eles vão ficar mais aqui, porque o passe, caso você... Caso eles fizessem isso, né? Você chegando ao nível 70, você ia passar horas aqui. Mais do que normalmente você passaria. Entendeu? Então, seria algo muito proveitoso. Na minha opinião, seria muito inteligente. Mas, infelizmente, eles não fizeram isso. Eu espero um dia muito que eles façam. Porque isso realmente seria bem interessante. Tá? Então, esse é o meu vídeo. Essa é a minha opinião. Se você quiser e puder, por favor, me apoiar na loja da PUBG. Não esqueça. O link tá na descrição. Isso é muito importante. Faça aí. Cara, 5 segundos. Você vai me ajudar a minha vida toda. Isso é bem importante. Isso é muito importante pra mim hoje. Beleza? Me apoie lá, por favor. Demorou? Ficando por aqui. Dá um abraço. Fiquem bem aí. Até a próxima. O vídeo falou. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.